Amanhã tem quem ama a data FIFA, amanhã tem seleção brasileira pelas eliminatórias contra a Colômbia. E o UOL fez um levantamento muito legal com os quatro jogos de cada um dos seis postulantes ao título nas últimas três pausas da data FIFA do Campeonato Brasileiro. E aí viu o aproveitamento de cada um. O líder Palmeiras teve um aproveitamento de apenas 47% pós data FIFA. O Botafogo 50%, o Grêmio um pouquinho melhor, 58,3%. O Bragantino é quem tem o melhor aproveitamento de todos, 86,1%. Ganhou 10 pontos dos 12 que a gente está calculando aqui. O Atlético Mineiro foi igual ao Grêmio com 58,3%. E o Flamengo tem um desempenho idêntico ao do Palmeiras e só não voltou com derrota na parada de outubro. E aí a gente está falando, Miri, desse campeonato que é imprevisível, emocionante. E aí fica a pergunta, para quem vai ser melhor essa pausa na data FIFA ou pior? Então, de acordo com o nosso levantamento aí, acho que vai ser melhor para o Bragantino, né? Se a gente seguir a... É curioso, né? É assim, eu acho que todo mundo vai tirar um proveito dela. Talvez o Palmeiras, que estava embalado, seja o que menos aproveite a parada. Acho que o Flamengo pode fazer excelente uso dessa parada, por exemplo. E o Botafogo, né, gente? Acho que se a parada foi conveniente para alguém, é para o Botafogo. Acho que se era para trocar, o Flávio tinha que ter sido trocado antes do jogo com o Bragantino. Teria sido muito importante o Botafogo ir para essa parada líder do campeonato. Não trocaram antes, foi uma chegada. O Thiago demorou para vir, né? Era uma urgência, gente. É o campeonato, até aqui, mais importante dos últimos anos do Botafogo. A SAF do Botafogo tinha que ter agido muito rapidamente e não agiu. Então, acho que o Botafogo pode fazer bom uso dessa parada, mas na iminência da parada o Botafogo derrapou. Continuou derrapando, né? Derrapou um pouco mais. E acho que a gente tem que olhar para essa parada, para o Bragantino. Achei muito interessante esse estudo feito pelo UOL. Tem uma outra curiosidade. Acho que alguém um dia, o Rodrigo talvez lembre de nomes mais do que eu. Vou falar só do PERI. Tem o fenômeno do jogador que é convocado e volta jogando bem pior. O PERI foi convocado. O PERI está numa insegurança no gol do Botafogo, desde que ele voltou da seleção. Há outros exemplos, gente. As pessoas são... Os jogadores que atuam no Brasil, né? Eles são convocados e eles voltam bem pior. Não sei. Há alguém um dia, talvez, estude isso. É uma boa sugestão. O Mili, eu estou mandando os passarinhos querendo participar da live. Maravilhoso. Você concorda com a Mili, Rodrigo? Melhor para o Bragantino? Não, eu acho que é melhor para o Botafogo. Mas eu acho que a Mili também pensou assim um pouco, né? Que é assim, se não parasse agora, o campeonato do Botafogo é para o saco, né? Vamos ser sinceros. Agora, deu uma parada, deu um técnico novo, eles têm alguma chance de se rearrumar e retomar ali alguma campanha pró-título, né? E não só ficar ali na zona de Libertadores. Então, eu acho que para o Botafogo é a mais essencial. Concordo com a Mili, a troca... Na verdade, o Lúcio Flávio não deveria ter nem assumido, né? Com todo o respeito ao Lúcio Flávio, ele ainda não era um técnico pronto para liderar um time que estava na ponta do brasileiro. Melhor era quando eles decidiram tirar o Bruno Laje, ter ido atrás de um técnico. Eles acharam que dava para acomodar o Textor, né? A decisão do Textor. Os jogadores têm essa controvérsia e deram opinião ou não deram opinião, enfim. Mas fato é, decidiram ficar com o Lúcio Flávio, que era um técnico que ainda não estava pronto. Todo mundo achou que bastava ligar um piloto automático ali e deixar que ia voltar a ser o que era o Lúcio Castro e não é o caso, né? Então, eu acho que quem tem mais chance é o Botafogo, porque tem o Thiago Nunes, é um técnico. Ele vai tentar dar uma arrumada nos problemas ali tendo o Botafogo, tentar dar uma recuperada psicológica. É o time que tem mais a ganhar. Eu só faço uma observação, que realmente o Flamengo sempre voltou mal em data FIFA. Mas a única data FIFA que ele voltou bem foi com o Tite. Então, assim, com o Tite, pelo menos, teve evolução. Depois de dar a data FIFA, ele ganhou dois jogos seguidos, né? Que foi a estreia do Tite e o jogo seguinte, né? Cruzeiro e Vasco. Então, talvez isso seja um fator para animar o Flamengo. O Bragantino é um time que fisicamente fica muito inteiro, né? Talvez isso explique esse desempenho dele. No Palmeiras, eu não sei muito bem, porque o Abel treina bem o time. Talvez seja o fato de você ter muitos jogadores servindo seleção, né? O Palmeiras é o time que mais tem. São seis jogadores, salvo engano. E aí tem esse desequilíbrio. Agora, vou só fazer uma observação sobre o que a Amílio falou dos jogadores que vão para a seleção e voltam pior. A gente tem essa percepção também, mas eu vou fazer um... Assim, eu não sei se isso é uma coisa que chama atenção. Os que pioram e os outros que continuam a mesma coisa ou melhoram. A gente não lembra disso. E aí tem uma distorção estatística, digamos assim. Só o que chama atenção que a gente lembra. Eu acho que pode ser isso, mas não tenho certeza realmente. Precisaria fazer um levantamento. Mas já aconteceu com vários jogadores de fato. O PR, eu acho que o Rafael Veiga teve queda. Já teve jogadores do Flamengo que tiveram queda. Mas eu acho que teve uns que voltaram neutros. O Vinícius Júnior, por exemplo, volta lá para o Real Madrid e continua a mesma coisa. Ele continua jogando bola, né? Então, não sei. Eu acho que às vezes chama mais atenção os que ficam mal. E aí a gente tem essa percepção de que a maioria fica mal. Pode ser. Ou talvez uma explicação. Boa, perfeito. Eu tinha falado do Bragantino, mas era Botafogo. Foi só um teste para ver se você já tinha voltado a sua corridinha mesmo, Rodrigo. Para ver se você estava em dia aqui no nosso programa. A gente fez a nossa enquete falando desses treinadores. Tem seis postulantes ao título. A gente pegou o que a gente acha. que, considerando os jogos a menos, tem mais chances. Mas se você quiser votar nos dois que não estão na enquete, você pode mandar aqui nos comentários. Enquanto isso, eu passo essa pergunta para você, Mili. Abel no Palmeiras, Thiago Nunes no Botafogo, Renato Gaúcho no Grêmio, Pedro Caixinha no Bragantino, Filipão no Galo ou Tite no Flamengo? Qual técnico pode fazer a diferença? Então, eu acho que pelo andar da carruagem é o Tite no Flamengo. Eu acho que o Abel, a gente já viu que o Abel reinventou o time várias vezes ao longo desses três anos que ele está no Palmeiras. O Palmeiras já rateou algumas vezes, perdeu os jogadores, os jogadores pararam de jogar bem. E o Abel teve que reinventar sem ter a reposição imaginada, talvez por ele, pela comissão. Mas o Tite, apesar de ter rotas inesperadas, ele é a primeira vez, por exemplo, no primeiro tempo contra o Fluminense, o Flamengo jogou muito bem. Fez um primeiro tempo realmente excelente. Há muito tempo eu não vi o Flamengo jogar a bola que jogou no primeiro tempo contra o Fluminense. No segundo tempo, desarrumou. Mas talvez eu ficaria se eu tiver que escolher um com o Tite no Flamengo. A nossa enquete está com você aqui, nosso chat maravilhoso. Já aproveito para reiterar o pedido de like. E você, Rodrigo, você vota em quem? Eu concordo com a Mille. Mas quando a gente fala diferença, vamos deixar claro, não é porque o Tite seja melhor que o Abel ou que o Pedro Caixinha. É que os times do Pedro Caixinha e do Abel já estão prontos. Assim, eles vão fazer ajustes ali, mas eles estão há quanto tempo com o time? Já estão há muito tempo. Então, os técnicos que podem fazer mais diferença para um acréscimo, uma evolução, são os que chegaram a menos tempo. Porque no caso do Tite, ele ainda pode evoluir mais do que ele... E tem melhorado, pelo menos tem melhorado na mão dele. Cada semana tem alguma coisa... O time joga melhor do que a primeira vitória dele. Nesse jogo contra o Fluminense, apesar de ter tido um segundo tempo muito ruim, né? Ele ainda não conseguiu ajustar a questão das quedas no segundo tempo, que também são físicas, né? Não tem como ele resolver de uma hora para outra, né? E está faltando reserva, por incrível que pareça. Porque o Gabigol e o Bruno Henrique, quando entram, entram muito mal. Então, isso é uma questão dele. E aí, o outro que pode ter um efeito é o Thiago Nunes. Mas aí, por meio dos motivos que a gente já colocou ali no início, que é, ele vai ter um técnico de fato, pode ajustar algumas coisas. Porém, como é a primeira vez que ele pega o Botafogo, ou seja, 8, 9, 10 dias ali de treino, não vai dar para ver assim, ó, não vai que vai ser uma revolução. Ele vai poder fazer alguns ajustes. Eu acho que no caso do Tite, ele já vem numa evolução com mais uma data FIFA. Eu acho que é previsto, é provável, que o Flamengo tenha mais uma evolução aí para a volta, quando jogar contra o Bragantino. E não, nenhum demérito para o Pedro Caixinha e para o Abel. É só que o time dele já está mais pronto. É difícil você subir mais um degrau? É possível, é. É, mas é mais difícil do que quando você ainda está em evolução. Então, o Mili está no Abel, você está no Tite, é isso, né? Eu estou no Tite. Estamos no Tite. Ah, tudo no Tite. Eu falei, gente, hoje eu estou bem, hein? O Abel que está recebendo aqui na nossa enquete, hein? 50% dos votos. O Tite vem segundo com 25. Tiago Nunes, 15. E o Pedro Caixinha, 10. Eu gostei desse argumento que você deu, o time já está pronto. Eu votei no Tiago Nunes, porque eu acho que técnico novo sempre dá. Um up, assim. E acho que era o que o Botafogo precisava, né? Precisa. Vamos ver se isso vai acontecer. Agora, Mili, o Abel antes reclamava que o campeonato não parava. E aí, nos últimos jogos, ele deu uma reclamada que vai parar bem na reta final do campeonato. Qual dos dois Abels estava certo? Ah, então. Complicado falar do Abel, né? Que é isso mesmo. Ele reclamava. A arbitragem só é ruim quando erra para ele, né? A arbitragem que erra para o rival dele, ele nunca falou nada. Então, o Abel é um personagem complexo, né, gente? Assim, a gente tem que deixar de lado a competência dele. Se a gente quer analisar, vamos tirar um pouco a competência. É realmente muito competente. Maior treinador da história do Palmeiras. Tem que ter estátua dentro do clube. E tudo isso é entendido. Mas ele, quando ele vai dar entrevistas, ele fala coisas assim, o Abel, ele mora no Brasil há três anos, né? Ele, na última entrevista, chegou e disse o seguinte, eu sou europeu, eu sou frio, eu não sou emocional como vocês. E aí, quando a pessoa fala isso, é um desconhecimento tão enorme de história do Brasil. Porque, assim, falar eu sou europeu com orgulho dentro de um país que foi colonizado por 400, 500 anos, devastado, extorquido, saqueado pelos europeus, cuja riqueza vem daqui, quase que exclusivamente deste continente, é violento. Então, um pouquinho de estudo de história do Brasil interromperia um discurso como esse. Primeiro que europeu não é frio. Minha mãe nasceu em Roma. Se tem uma coisa que minha mãe não é, é fria. Então, já é um equívoco factual ele dizer isso. Agora, com orgulho, ele se declarar europeu num país que passou por tudo isso, que foi um projeto latifundiário escravagista, e foi extorquido justamente pelo país do Abel e vizinhos, aí é um erro, gente. Ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso. E é um pouquinho só, não precisa dar muito a história do Brasil, precisa dar só um pouquinho. Porque muitas das coisas que incomodam o Abel no Brasil, são fruto desse passado violento. Então, é só isso. O Abel precisa só entender onde ele está. A partir disso, a gente pode começar, talvez, a falar do Abel só como grande treinador que ele é. Realmente fora de série. O maior treinador da história do Palmeiras. A gente teve uma notícia agora de um atacante brasileiro, o Diego Souza, que joga pelo Alcoron da Espanha, mas já atuou até com o Cristiano Ronaldo. Ele deu uma entrevista para o site português 00, e revelou ter vivido uma relação de ódio e amor com o técnico do Palmeiras. Abre aspas. É um treinador que, pessoalmente, para mim, foi o pior que tive. A forma como me cobrava, como me exigia. Eu era a cabeça dura e não gostava da forma que ele falava comigo. Eu batia de frente com ele e resmungava. E aí, em outro trecho, ele diz o seguinte. Abre aspas. Por mais que não gostasse dele como pessoa, foi o treinador que até hoje me mostrou o que é jogar futebol e o que é se posicionar em campo. A forma dele cobrar era essa. Fecha aspas. Vai lembrar que isso foi numa época que o Abel ainda não tinha nenhum título antes dele chegar no Palmeiras. Será que essa relação com os jogadores melhorou, Marrinha? Então, lendo a entrevista toda, Domi, eu achei a entrevista bem elogiosa ao Abel, para falar a verdade. Coloca ele como um cara que cobra, que é bastante exigente, que tenta melhorar sempre o rendimento dos jogadores. O jogador aí, eu esqueci o nome dele, mas enfim. Ele coloca uma coisa pessoal. Como é que é o nome? Diego Souza. Eu lembrei que é homônimo. É, perfeito. Mas ele é português, né? Estava, inclusive, com a camisa da seleção portuguesa ali, né? Então, ele coloca ele como coisas que ele não fazia direito, não corria o suficiente. O Abel olhava o GPS e dizia que ele não estava correndo o suficiente. Cobrava ele de uma forma dura. E aí, o jogador, às vezes, ficava irritado. Xingou o Abel. E aí, foi mandado para o vestiário e tal. Me pareceu a entrevista elogiosa, viu? Para falar a verdade. Porque ele tinha um problema pessoal ali, mas muito porque o Abel cobrava dele profissionalmente. Eu acho que é isso que o técnico tem que fazer. Inclusive, em determinado momento, ele fala quem dera, ele treinasse o meu Flamengo, né? Isso é que eu não entendi, porque ele está com a camisa de Portugal. Não sei se ele é brasileiro naturalizado, pode ser isso, né? Mas ele fala isso em determinado momento. Então, eu acho que, na verdade, a entrevista foi elogiosa. Ele coloca ali que o Abel é uma pessoa difícil, mas é uma pessoa difícil porque ele cobra bastante. E aí, a gente vai voltar um pouco no que ele estava falando antes. Ele é reclamão. De vez em quando, eu acho que ele sai do tom bastante e tal. Mas eu acho que ser reclamão, eu não vejo como um problema. Porque, em geral, as pessoas que são reclamonas, elas tentam melhorar as coisas, entendeu? Eu acho que quando você é excessivamente reclamão, e às vezes o Abel sai do tom e reclama demais, fala de coisas que não têm nada a ver, enfim. Só reclama quando perde e tal. E não foi o caso, eu acho, talvez, dessa última entrevista. Aí, eu acho que ele passa do tom. Mas quando ele está reclamando para melhorar as coisas, quando ele está falando sobre calendário e tal, eu não vejo problema. E nessa parte específica do europeu, pelo menos, eu não vi a entrevista. Eu li a entrevista do Abel. Eu acho que, nesse caso, assim, eu achei engraçado de falar que ele é frio, né? Porque ele não é nem um pouco frio, né? Então, onde que ele tirou que ele é frio? Ele é completamente emocional do lado do campo. A definição dele sobre ele mesmo não faz... Ele fala assim, não, porque nós, europeus, somos frios. Bom, ele é um exemplo de um europeu que não é frio. E o lema não é cabeça fria, coração quente? É, mas ele não tem nem um pouco de cabeça fria. Esse livro também é um título absolutamente fantasioso. Que ele é um lema que ele inventou para ele mesmo, mas que não exige. Não estou tirando os méritos dele. É ótimo técnico e tal, não sei o que. Mas ele não tem cabeça fria. É só olhar ele de volta do campo, porque ele não tem cabeça fria. E ele não é um europeu calmo. Ele é um europeu... Como é que a gente chama? Sanguíneo, né? Que tem o sangue... Por isso ele se adapta, inclusive, também ao Palmeiras, que é um clube sanguíneo também. De italianos e tal, europeus. Mas europeus sanguíneos, que tem essa emoção à flor da pele. E eu estou falando isso como uma coisa positiva. Não é negativa, viu? Eu acho que o Abel é muito latino. É porque ele é latino, né? Então, no fim das contas, ele é um europeu latino. Então, acho que eu não vi essa frieza dele europeia que ele mencionou. Muito bom. O Ricardo N. está falando aqui, que Marrinha é muito bom. É o apelido do Rodrigo, né? De vez em quando eu deixo escapar o Marrinha, mas é Rodrigo o problema. E Reginaldo Oliveira, que está sempre aqui com a gente, muito obrigada, ele diz que bom que existem no mundo pessoas iguais a você, Emílio, querida. Bom dia. Muito obrigada pelas mensagens. Cleito Santos Lima pedindo aqui, ó, likes, 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 likes. Você já deixou o seu like hoje, nesse feriado? E o Eder Dias, por que essa perseguição com o Abel, com muitas interrogações? Não acho que a gente persegue o Abel, não. Eu acho que, obviamente, ele está no centro das atenções, porque é o técnico que é, né? É o técnico campeão. E porque realmente não tem esse sangue frio de barata, Emílio. E aí as entrevistas dele sempre rendem alguma análise. Sim, e assim, eu concordo com o Rodrigo, assim, é muito bom que ele não tenha esse sangue frio, gente. Eu escrevi um texto uma vez, usando aquela letra de um pagode clássico, assim, Abel, me ajuda a segurar essa barra, que é gostar de você. Porque eu acho que o comportamento dele, na beira do gramado, porque, assim, ele treina um time que é rival do meu, né? O grande rival. Então, e eu realmente gosto do Abel. Eu já escrevi muitos mais textos elogiosos do que críticos a ele. Eu acho ele um fenômeno de treinador. E eu gosto do comportamento apaixonado dele à beira do gramado, desde que ele não esteja chutando microfone. É só esse o limite. Mas quando ele está reclamando apaixonadamente de alguma coisa que ele considera um erro, mesmo que a reclamação seja um equívoco, eu gosto disso. Eu gosto de ver um cara tão apaixonado pelo que ele faz, e pelas causas dele. E já vi entrevistas dele em Portugal, quando ele treinava times em Portugal, reagindo a... Então, ele é. Ele é um ariano. Deve ter alguma coisa em ares. Algum fogo dele sai por aí. E isso é bom. Às vezes, isso cruza uma fronteira. E aí pode ficar perigoso. Então, é só dosar. É a diferença entre o veneno e o remédio, né? É a dose. É só dosar isso. Perfeito, Mili. Um Marco Braga falando que... Não, aqui, ó. Gabriela Alves. Mili, sempre impecável, coraçõezinhos. E a Mili puxou um raça negra? Daniel Peçanha pergunta. Sim. Faltou só cantar, né? Você canta, Mili? Não, gente. Acaba a live. Vai todo mundo embora. A gente vai ter um... Então, vamos... O YouTube derruba a gente. Isso. Derruba. Uau.